Começando mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast. Mais uma semana aqui com vocês, Ricardo, gente, aqui do meu lado. Alexandre, não, ei, daqui ó, vou abrir, ó. Olha aí, abre aí. Abre aí. Ah, ô, marca de refrigerante. Eu menino um pouco ganhando esse microfone porque eu acho que tá pegando muito. Ah, o meu, né? Não, tá pegando todos, todos eles, eu acho, tá estourando muito. Ô, marca de refrigerante do rótulo vermelho. Vou patrocinar a gente aí, né? Porra, ia ser perfeito. Ia ser perfeito, mano. Toda semana bebendo isso aqui. Não dá, né? Toda semana não, fale por você. Ah, tá, porque você não. Não, eu não. Eu sou aqui, hoje eu sou... Tô aqui só, cara, todo dia, hoje não fui, mas todo dia tô lá, ó, correndo. E o bíceps... E o tríceps, pá, pá. Esse aí lá no trabalho já é mais demais. Aí eu saio de lá, eu quero ficar de boa. Olha só, gente, mais um cinemô aqui. Se você estiver ouvindo, deixa eu estar falando, você tá ouvindo um ruidinho indo no fundo aí é porque é ventilador, tá calor pra cacete. Mas hoje, olha só, hoje é meio que um cinemô duplo, de certa forma. Porque antes de a gente falar aqui do tema da semana, que você já viu aí no seu player de podcast. Isso. No papinho, tem que falar de um outro lançamento esse ano, né? Pô, Alexandre, você tá reclamando que não tinha lançamento, a gente tá matando dois lançamentos num cinemô. Pois é, mas é... Hipócritas. O que a gente pensa assim, pô, sei lá que a gente vai render um programa inteiro desse papo. Tenho que falar sobre isso tudo. E aí, pô, nesses momentos a gente pode falar de duas coisas. Pode falar assim, pô, vamos falar desse aqui que a gente foi assistir, desse aqui que a gente assistiu depois e gostou. Então, vale a pena. Vamos falar sobre Trembala. O Trembala da colina aí, quem é torcedor do Vasco, sabe que é o Trembala da colina. Ah, mas esse aqui é o Trembala do Brad Pitt. É isso aí, filme novo do David Leitch, que fez o Deadpool 2, fez o John Wick. É doido, né? Atômica. Ele é diretor do John Wick, junto com o Chad Stahelski, o primeiro, mas ele não é acreditado, né? Como diretor. Não, ele só não sabia. Olha aí. Tem uma encrenca do DJ lá, né? Do Directors. Guild of America. E aí, por alguma parada, não podia ser co-direção nesse filme. E aí, só o Chad Stahelski entrou e ele entrou como produtor. É, o Chad Stahelski, que hoje comanda os outros filmes do... É, ele fez o 2 e o 3 e faz o 4 agora. E o 4 agora, lembra? Ele tá lá no Matrix Resurrections, ele é o Chad, marido da Trinity lá no filme. Ele é coordenador de dublês desde o primeiro Matrix. Foda. E o David Leitch era dublê do Brad Pitt no Clube da Luta. Isso. Muito foda, assim. E do Matt Damon no Borne, né? Aí. Muito foda. E aí, ele virou agora esse diretor que ficou meio que, né? Virou esse cara meio um novo Guy Ritchie, digamos assim. Esse tipo de ação plástica, as coreografias super bem feitas. E os filmes de ação, os capistas, nada muito pretencioso e tal. Eu não sou muito fã do Deadpool 2, dele, né? Eu também. E aí, eu não sei o quanto é culpa dele, o quanto é culpa do roteiro e tal. Mas eu tava animado pra esse trem bala porque, primeiro, uma ideia original de ser esse filme de vários assassinos dentro de um trem bala no Japão, indo pra um ponto. E eu acho muito maneiro. Essas histórias com espaços confinados, assim, eu acho muito foda. E o cara tá todo mundo preso ali. E o fato, acho que de você ser dentro de um trem bala, até por conta de pandemia, eu acho que é muito legal essa limitação do espaço. Aham. E gera uma criatividade, eu acho, entendeu? De você estar preso ali e contar uma história contida naquele negócio ali e tal. E, mano, assim, eu acho que o trem bala, se a gente vai dar spoiler aqui de forma nenhuma, eu acho que é um filme que ele é legal em alguns momentos, sabe? Ele é legal em alguns momentos, ele é divertido em alguns momentos. Eu acho que ele é um filme que, tipo, é o que eu falei com vocês na hora que terminou a cabine, tipo, eu acho que, beleza, eu não precisava que ele fosse amarrar a razão de todo mundo estar ali e conectar todo mundo. Eu não acho que eu não precisava disso. E acho que aí é o principal problema do filme, porque justamente quando ele inventa essa história de ter que casar todo mundo, tipo um oito odiados lá do Tarantino, ele entra com os pés pelas mãos, porque você vê que o roteiro precisava de mais umas revisões pra deixar isso muito bem amarrado. Eu acho que é o ponto mais fraco da parada, sabe? É, eu concordo. Eu acho que o roteiro, eu acho que a criatividade, pra mim, é o que me deixou mais, assim, a criatividade me deixou meio triste no final do filme, sabe? O que você disse por criatividade? É, porque, tipo assim, vamos lá, o John Wick, pra mim, é um dos melhores filmes de ação que tem nos últimos anos, sabe? É foda. Tipo assim, o primeiro, cara, eu acho que o segundo melhor do que o primeiro. Ele criou um próprio gênero, né, cara? É, você pega um pouco dessa ação de filme asiático, assim, né, essa coisa que você usa o ambiente, você usa o cenário como parte da ação também. Isso. E você já vinha de Jack Chan, né, esse tipo de luta dele. Exato, é. E aí você, e do próprio, do Borne, né, o Borne usa isso também, né? Ah, verdade. O Borne tem essa coisa de pega um livro, bate, não sei o que. Mas ele traz uma parada mais hiperestilizada, né, porque o Borne, ele vem na coisa mais crua, realista e aquela coisa suja, né, de tipo, suja do jeito de filmar lá do Pogo em Grass, né? Isso, documental, assim, né? Isso, tanto que até a galera reclama que às vezes, né, chacoalha a câmera. Ele criou uma tendência que foi, né, teve filmes que fizeram uma meta, até hoje ainda tem esse erro, assim, que é chacoalhar demais a câmera que você não consegue ver nada. Enquanto, quando a gente vê essa nova tendência John Wick, atômica, é, não tem aquele outro que é Mary Elizabeth Winstead, que você viu na Netflix? Ah, é o nome dela, como é? Kate. Kate, né? Todos esses filmes é que traz o neon, né, então é, tipo, é pra ser esse tipo de coisa mais limpo, né? É, exato, ele é estilizado. Ele é sujo, ele tem sangue e tal, mas é plástico, é isso que você falou. A câmera, às vezes, ela faz os movimentos meio loucos, assim, né, porque hoje em dia a tecnologia permite ele pegar a câmera e botar num lugar pequenininho, ou fazer, ou prender, sei lá, no cabo da espada de alguém, então ela move no ponto de vista. É, faz uma coisa digital ali, aquele movimento digital, né? Exatamente. Mas eu acho que falta um pouco dessa criatividade, porque o que eu acho? No filme a gente tem uma porrada de personagens, né? A gente tem lá os dois assassinos que são... Tangerine e o Lemon. É, o Aaron Taylor-Johnson e o Brightery Henry, né? Isso. Que pra mim são dois... Eu gosto muito deles dois, né? No filme ali. Aí você tem lá o Bad Bunny, você tem não sei quem. Você tem várias... El Muerto. É o El Muerto. El Muerto. Que é isso que ele tem, pra mim, ele é o grande problema disso que você falou, de ter que amarrar, porque ele tá amarrado com o Brad Pitt, ele tá amarrado com outro personagem, sabe? Tipo, mano, não faz meio que sentido a história dele. E ele é uma amarra frouxa, né? Acho que o pior é isso, é uma amarra muito que tu fala assim, mano... É, foi tipo, caralho, deu... Eu já te falei, amarrar, eu acho que o problema é quando o filme começa, com aquela trama do filho no hospital, lá daquele cara, que eu nem lembro o nome do personagem. Nem eu. O filho lá do Hiroyo Xanada. E que não é o cara do Mortal Kombat, né? Não sei se você foi o Thiago. Não foi o Thiago. Esse não é o cara do J. Joe? Ele é do Snake Eyes, né? É. Ele é o Storm Shadow lá. É, tipo, porra, aí tu já começa naquilo ali. Eu juro que o filme já começou nessa parada. Aí eu falei assim, puta merda. Que eu acho isso muito chato, essa história. Aí a criança que não sei o quê, que você tem que se vingar. Aí vai lá o Hiroyo Xanada, um pai, protege. Aí o maluco entra no trem, com sangue no zóio, pra matar a pessoa que fez isso no filho. Aí o jeito que ele amarra essa parada com a Joey King, que foi lá do Barraco do Beijo, que fez a merda no moleque, é muito frouxa. É muito ruim. Poxa, é muito ruim, cara. Mas essa coisa do pai, da vingança, eu acho legal. Porque é meio coisa japonesa, meio coisa asiática, essa coisa da vingança e tal. Proteger o legado da família, essas coisas assim. O que eu acho é que... O que houve? Não, não, tô ajeitando aqui. Vai lá. Foi mal. Quem vê no vídeo já tá levantando. Mas o que eu acho da criatividade, você tem esse monte de gente, né? Só que todas as lutas, elas são praticamente iguais. É verdade. Sabe? Tipo assim, por que você não tem o Tangerine e o Lemon? Eles... A ação deles é de um jeito. Aí você tem o Elmuerto lá, que eu nem lembro o nome dele. O Bad Bunny no filme. Não, é o... Lobo? É, The Wolf. The Wolf. The Wolf. É. The Wolf. Você tem ele, por que ele tem que lutar igual? Aí você tem depois as Aziz Beats também. Por que ela tem que... É tudo a mesma coisa, sabe? É, eu não tinha pensado nisso, mas realmente... Ele podia ter brincado com essa coisa assim. Porque, tipo, depois quando entra o Hiroyuki Sanada lá, você... Com as Katanas e tal. Com as Katanas e tal. Beleza. Aí você tem um motivo pra ele ter ali. Mas todos os assassinos são iguais. Sabe? E aí você tem essa coisa do trem, né? Que a gente... É muito linear, né? O trem é foda. Eu acho difícil pra cacete você fazer uma coisa dentro do trem assim. Porque é difícil, porque você tem... Você não tem como, tipo, mover muita câmera ou fazer um movimento... É um espaço confinado. Mas a gente viu no... Como a gente falou semana passada aqui. Do tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Isso. Não, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Isso. É, o que você tem, uma cena de ação que parece quase em 2D, sabe? Que você tem ela de lado. Você consegue fazer isso aqui também. A gente viu Invasão Zumbi, que a gente já falou aqui. E ele consegue fazer cena de ação de luta. Meio jogo de plataforma, né? É, entendeu? Você consegue fazer de legal... E ele não faz. Ele não faz. Mas isso é uma coisa que me deixou meio decepcionado, assim, com o filme, sabe? Porque eu realmente, eu fui esperando... Não fui esperando o melhor filme do mundo. Não. Mas fui esperando, tipo, um filme de ação meio maluco. E divertido. Divertido. E que tivesse uma porradaria legal, assim, inventiva e tal. E não achei que tem. E acaba sendo repetitivo, né? Eu acho que é aquela coisa, às vezes, do... Muito grande também. E muito longo também. Eu acho que o estilo, às vezes, quando ele é usado demais, assim, né? Tipo, eu acho que tem vários momentos... Nem tudo precisa ser um puta shot maneiro. Um puta movimento de câmera foda. Às vezes, você só precisa fazer uma coisa simples, sabe? Pra fazer a história andar. Até pra você ter o respiro entre as coisas. Exato. Então, tipo, por exemplo, quando ele faz a sacanagem lá da garrafa d'água. Ele faz um clipe da garrafa d'água. Muito legal. É maneiro. Mas o que ela acrescenta à história? Nada. Nada. Ela é só plástica. Ela é só estética. Ela é só pra ser maneira. Mas ela não acrescenta nada. Ela não acrescenta nada. E eu acho que num dado momento, quando você já tá meio cansado do filme... Porque ele é mais longo, aí a gente fala assim... Puta, mano, de novo, cara? Tu vai parar pra fazer uma outra coisa. Tipo, brother, só conta a história, sabe? Acho que às vezes, pra mim, é um problema desse filme. Não saber contar a história. Fazer uma parada. Fazer o diálogo. Os caras fazerem a coisa andar, sabe? É tudo que tem que ser muito... O próprio lance final lá do Brad Pitt no trem... A gente não vai falar aqui o que é. Porra, é horrível. Eu achei aquilo horrível. Sabe? Tipo, você fica ali... Eu achei aquilo horrível e nada a ver com a proposta do filme. É? Exatamente. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. O cara faz um bagulho gigantesco de CGI, destruição. E tu fala assim... Mano... Não tava tão... E é meio até uma repetição da sequência da Domino no Deadpool 2. Se você for pegar. Exatamente. É verdade. Sabe? Do Juggernaut. É uma repetição. Aí tu fica assim... Brother, pra quê, mano? Não tem nada a ver, sabe? É... É... E eu acho que... Por exemplo, o personagem do Hiro Yuxanada... Eles dão uma bandalha pra ele ser reintroduzido na história... Que não faz sentido. É foda. Não faz sentido, cara. Não faz sentido... É... 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 Questão espacial. Uhum. Que não faz sentido... Ele chegou ali, né? Como é que ele chegou no Taologawa... E em história mesmo, ele é introduzido já no terceiro ato do filme. É verdade. Puta... E tu fala assim, mano... O terceiro ato é a hora das coisas concluírem, né? A hora de você estar introduzindo o personagem, mano. É. É. Não dá, cara. E olha, eu vou te falar... Eu não tinha visto antes os outros trailers do filme, né? Hum. Eu não tinha visto o primeiro. Aquele passou no cinema toda hora que a gente ia no cinema, passava aquele trailer. É. Stain Alive... É... Que é muito legal. Esse trailer... O trailer é muito legal. Com essa versão do Stain Alive em... É, em japonês, né? Em japonês, né? E eles tocam qual é a outra? Tem uma outra no filme também que eles tocam em japonês. Tem, é a do I Need a Hero. É. Em japonês também. É. Muito foda. É muito legal. E aí eu fui ver os últimos trailers. Mano, o último trailer mostra um monte de coisa no filme, sabe? Tipo, conta o filme inteiro praticamente. Uhum. Então, tipo, quem viu os últimos trailers vai assistir o filme e, caralho, você não tem surpresa nenhuma, sabe? Se o filme já não tem tantas surpresas assim... Quando você vai ver, tipo, até o... O White Death lá, eles mostram quem é. Ah, porra. No trailer. Ah, não acredito. Aham. Sério? Aham. Ah, fala sério. Porque, tipo, são três participações especiais nesse filme. Isso. Uma tinha aparecido no trailer, que foi o que eu te falei. Isso. Aham. É, o do White Death eu não sabia. É, eles mostram. Puta, mano. Que cagada, cara. Que pra mim só faltou o White Death ser o Keanu Reeves. Porra, aí seria foda. Eu achei... Mano, eu tinha quase certeza que seria aí. Aí seria foda. Eu tinha quase certeza. Eu podia apostar que seria aí. Aí seria muito foda. Seria foda, né? Seria muito foda. Mas é... Mas eu acho que é isso, assim. Tipo, é o filme... Desse filme aqui, eu acho que é o que a gente tá falando, né? Não tem problema. A ideia é ser escapista. A ideia é ser uma aventura boba, uma ação. Não tem nenhum problema. Na verdade, acho que todos nós estávamos nessa vibe desse filme. Só que eu senti que ele... Isso, acho que o estilo entra muito... Entra muito... Sobrepuja o resto e, por exemplo, tira ritmo do filme. É. Mas eu acho que... Um filme desse, a parada que ele não pode falhar... Eu acho que é o ritmo. É. Ele tem que ter um ritmo humano. E vai, sabe? Se ele tivesse, tipo, uma hora e quarenta... Porra, isso é foda. Ele não teria esse problema. É. Porque tu enxugava as paradas. E eu acho que essa coisa, justamente, de você... Acho que adicionar elementos de mágica. Você já tem uma porrada de assassinos. Aí você tem, por exemplo... Até eu falei com a galera... A Karen Fukuhara lá, que faz aqui mico no The Boss. Coitada. De novo tá aqui. Ela é só a menina que tá servindo... Mano, eu achei que ia tendo um easter egg. Uma cena pós-crédito com ela. Não, ela é só a menina servindo balinha dentro... Então, eu achei que ela, no final, fosse uma agente, sabe? Infiltrada na parada. Isso, eu achei bizarro. Às vezes, Beats também não aparece. Mano, ela entra no filme, assim, pra cinco minutos de filme. Sub-aproveitado. O Bad Bunny também, né? É, mas o Bad Bunny foda-se, né? Não, não. Mas, tipo assim, o Bad Bunny, ele, no pôster... Ele só não é maior do que o Brad Pitt. Olha. No pôster, se você olhar... Ah, por causa da... Porque ele é famosão. Porque ele é famosão, né? Tipo, física, fazendo alguma coisa no filme, cinco minutos, pô. É, eu acho que esse filme, assim, se a gente for falar pra mim, assim, Ah, vale a pena? Não, tipo assim, vê no cinema, eu acho que não vale a pena. É. Eu acho que não vale a pena. Não recomendo, não gaste seu dinheiro, não vai lá, gaste seu dinheiro de estacionamento, pipoca, não vai. Mas vê em casa com a galera, assim? Vê em casa, vale. Seria legal, deve ser legal. Não, porra, vê em casa, domingo fez um churrasco, aí tá a galera naquela preguiça ali, aí tem uns que dormem. Porra, aí tu, às vezes, zoa, fica sacanhando entre uma parada e outra, que aí essas partes que o filme perde o ritmo... Você pode se distrair, né? Você preenche com um comentário idiota com o teu amigo, aí eu acho que o filme vai funcionar legal. E o que, pra mim, é o MVP desse filme, que é o Brad Pitt, pô. O Brad Pitt é foda. Ele é muito foda, mano. Ele é foda, cara. Ele é muito bom, ele é carismático, ele é bom de estar em tela, ele é magnético, sabe? E eu gosto quando ele faz esses personagens, é que, tipo... A interpretação dele aqui é muito parecida com o que ele faz no Sr. S. Smith, pra mim, assim. Que é o cara meio largado, ele é o assassino, mas ele... Parece que tá com preguiça de ser assassino, sabe? Ele é meio... Como é que ele pode dizer? É meio bobo, assim, né? É meio, tipo... É. Eu gosto dele. Ele é um... Ele não define ele como assassino no filme, né? Ele é um agente... É, ele tá fazendo um trabalho ali, né? Tá fazendo um trabalho, mas ele chegou numa coisa de ele ser um pacifista. Isso. E isso é que eu falo que o roteiro precisava de mais umas passadas, porque tem esses temas que ele gosta de falar do cara dele querer ser um pacifista, dele ter entrado num momento de iluminação da vida, dele achar que ele é azarado. Eu acho esse elemento do azarado legal. Como o filme tem tanta parada, isso, tipo assim, fica só ele falando, ah, não, porque eu sou azarado. Ah, não, porque eu sou azarado. Sabe? E acontece um negocinho ou outro. É, em vez do filme pegar essas paradas, enxugar um pouquinho outras coisas, pra você pegar essas coisas e trabalhar melhor no filme, dar mais espaço. É verdade. É verdade. E aí, é o que falta. Acho que é um filme que tem umas ideias legais, assim, mas meio que se banana totalmente, assim, pra mim. Ah, eu gosto do Brad Pitt. Eu acho que o Brad Pitt, ele tem uma coisa muito parecida com o George Clooney. Uhum. Sabe? Que é a questão da expressão, tanto facial quanto corporal, sabe? Aham. Eles conseguem... Os dois conseguem ter essa expressão de, tipo assim, ele sai do sério, ele consegue fazer o filme sério, e ele consegue fazer esse meio malandro, meio bobo, meio assim... Mais que putinha foda, mano. É, e eu acho que o George Clooney faz isso bem, tipo, no Onze Homens e um Segredo, sabe? Nesses filmes... Aham. Até aquele do aeroporto, lá, que ele tem que fazer com a Anna Kendrick. Sim, up in the air. Amor sem escala. Isso, ele também faz isso bem, assim. Com quem? Com a... Com a Kendrick, né? É, que é. É a Vera Farmiga, né? É, mas ele tá no aeroporto com ela, né? Com a Anna Kendrick. A Anna Kendrick é, tipo, intern dele, assistente dele. Isso, é. Mas eu gosto muito da dupla do Brian Terry Henry e do Aaron Taylor Jones. Só tive uma dificuldade gigante de entender o que ele falava, o Aaron Taylor Jones. Cara, ele tá fazendo um sotaque inglês ali, muito... Ele parece que tá fazendo uma coisa irlandesa, cara. É. O sotaque dele. Porra, é muito difícil de entender o que ele tá falando. Muito carregado. Ele faz uma vozinha também, diferente da dele, né? É. O Aaron Taylor Jones, pelo visual que ele tá... Esse estileira que ele tá usando agora, que eu gosto pra caralho. É. Só que ele tinha que ter uma voz um pouco mais grossa, né? É, né? É, a vozinha dele é muito fininha, assim. Mano, fuma um cigarro aí, cara, pra você dar um... Dar uma engançada. Mas sobre... Sobre o David Lynch, só... Leach, né? Só porque eu acho que esse filme tem o mesmo problema pra mim de todos os filmes dele. Ah, como é que é? Todos os filmes dele tem esse mesmo problema. Esse mesmo problema de ser grande, de ter elemento demais, de você se perder no que você quer contar. Cara, isso acontece no Hobbs & Shaw. Ah, é. Ele fez o Hobbs & Shaw também, viu? Que também... Nossa, o Hobbs & Shaw, se fosse mais curto, né? Exato. Lembra quando eles vão pra aquela parte do Havaí, tu fala, mas pra quê, brother? Ou então essa parte do Havaí tinha que estar um pouco antes. Você não tinha que estar tão lá... Depois de duas horas, você começa essa história. É meio Michael Bay, assim, né? De ser, tipo... É, de não saber... Ser exagerado, né? Tipo, ai, tem que ser mais, 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 mais. Ah, e pra mim o Deadpool tem a mesma coisa, sabe? O Deadpool tem essas piadas fora de hora que esse filme também tem. Sabe? Tem piada boa nesse filme. Eu dei umas risadas boas no cinema. Sim, sim. Porra, a risada... Qual foi a risada que eu vi que tu riu pra caralho? Pô, foi a hora que o cara acorda bocejando, assim. Ah, não. Essa, porra, ali, cheia de uma risada... Cara... Tu até abafou a risada. Foi, eu dei uma risada que eu tive que me segurar, assim. Que foi... Me pegou de surpresa, assim, sabe? Tipo, até aí. Mas eu acho que é isso. Ele peca muito por muito excesso, sabe? Tipo, sei lá. Vai ver o... O talento todo do John Wick era do outro cara, né? É, eu dou 2 estrelas pro filme aí porque eu acho que tem bons... Tem alguns momentos, tem umas boas piadas, assim. Mas elas são meio isoladas, assim. Entre o todo do filme, ele... Eu acho que ele é muito fraco. É, eu dou 2,5 também. 2,5? Show, sucesso. Ó, trem bala. Mas vem em casa. Vem em casa com a galera. É. Tomando umzinha. Ou se um... Ferrorama era melhor. Ferrorama? Ferrorama aquele que você monta no chão. Assim, sabe? Ah, se fosse o Ferrorama? Ou o filme do Ferrorama? É, não, não. Pô, podia ser um filme do Ferrorama. Os caras agora falaram, saiu aí que os caras estão tentando fazer um filme do Pac-Man, caralho. Já teve. O do Adam Sandler lá, o... Ah, é o Pixels, né? Pixels, é. É, porra. Filme do Pac-Man mesmo. Ó, o do Ferrorama teve o... Homem-Formigão. Verdade. Que ele faz aquela cena. Verdade. Alexandre, sobre o que a gente vai falar essa semana aqui no cinema? Vamos falar sobre uma surpresa aí. Uma boa surpresa, né? Legal isso, a gente... Não mente, hein? Não começa mentindo no papinho, não. Pra fazer média, não. Uma boa surpresa. Porque eu sei o que você achou. Não vem, não. Calma, é a introdução. É a introdução. Não vem, não. Uma boa surpresa aí que chegou no ano e agradando a um monte de gente. Então é uma boa surpresa. Tá bom, tá bom. Entendi. Você tá sendo o comunicador. Você tá tirando a sua opinião. Exato. Você tá sendo só o mensageiro. Tô falando pelo geral. Tá certo. Aí tá certo. Aí eu concordo contigo. Fora do meu casulo. É, que você fala. Não é o mundo no genitor do meu umbigo. É, não, não. Certo, Alexandre. Que é Predador à Caçada. O Predador à Caçada. O filme dos artigos. É, porra, é muito ruim esse título. O Prey, como é conhecido aí no mundo inteiro. Muito ruim. Olha, é isso aí, gente. O novo filme da saga Predador, que acabou de entrar aí no Disney Plus, ou Star Plus, pra quem tá no Brasil. É esse filme que é do Hulu, né? O original do Hulu aí. Isso. Dirigido pelo Dan Trachtenberg, que dirigiu Rua Cloverfield 10. Muito bom. Dirigiu vários exemplos de Black Mirror, dirigiu The Boys e tal. Fazendo esse... É um prequel do Predador? Pode dizer? É, pode ser, sim. Será? Eu acho. Por aí, então, o filme acabou de estrear. Eu já vi. Eu queria ter revista antes de gravar, porque eu vi na Comic Con, né? Então já tem... Desculpa, né? Eu vi na Comic Con. Desculpa, né? Eu vi lá com diretores, atores na minha frente. Foi foda. Aí, depois eu vou chegar nesse ponto. Ah! A opinião do Ricardo não vale de nada. Entendi. Recebeu o check line pessoalmente, pra falar bem do filme. Recebeu o Pix na hora. Foi teu QR Code aqui, vou mandar agora. É isso, gente. Vamos falar aqui, ó. Com spoiler sobre o filme. Então, se você não viu ainda, ouça por sua conta e risco. Mas acho que não tem muito que dar de spoiler do filme assim. Então, eu te conhecendo o Predador, se vocês... Porra, que cheiro é esse? Caraca, semana passada era um churrasco. Não, hoje é um... Hoje parece um refogado, né? Parece que eu ia falar. Parece uma coisa de panela. Um refogado de batata com carne moída, sabe? Que você põe um molho de tomate assim. Não é? É. Parece uma carne assada com batata. É. Mas é que tá tão calor. Esse tipo de comida é um calor. Foda, né? Ah, ligou o ar-condicionado. Filme comida com caldo assim. Come no ar-condicionado. Acho que comida com caldo... Não, é muito quente. Mas tu tinha no Rio, assim, sei lá, eu lembro de ver meu pai comendo mocotó. Ah, meu pai também. No calor, né? Sopa de ervilha. Não, o barraquinha... Café. A gente chama café. Aqui a gente de manhã, a gente chama... Ai, vou fazer café não. Vou fazer um café gelé. Eu falei, gente, mas no Brasil a gente toma café e não importa a temperatura, né? A barraquinha do caldo que tinha lá na... Doideira. No bairro onde eu morava. Pô, vendia caldo nas quatro estações do ano, pô. Não queria nem saber. O santo de júlio passava lá e comprava tudo mesmo. Comprava tudo. O ano inteiro. É isso, olha só. Vamos falar então sobre o filme, mas como eu falei, não tem como dar muito spoiler porque se você já viu a Franquia Predador, você meio que sabe quais são os tropos, qual é a vibe do filme. Mas ouça o pessoal com o Interrejo, senão você pausa aqui, vai lá ouvir depois. Você volta. Lembrando, Cinemão Podcast no Twitter, no Instagram, a gente tá lá também. Também estamos no YouTube se você quiser dar um subscribe lá no nosso canal pra ver as versões em vídeo completas do nosso programa. Aqui a galera perguntou do programa do Elvis que a gente não lançou. Então, eu perdi. Eu perdi o que eu tinha filmado do Alexandre. É isso, porque foi no meio da viagem, aí eu tentei fazer backup, achei que tinha feito backup. Tecnologia é uma merda. Porra, mano, em anos trabalhando com vídeo, eu posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu perdi aquilo. Então, tipo, porra, dá um desconto aí. Perdoa, perdoa o pai. Perdoa aí, né? Mão do Lula ainda por cima. Perdoa aí, né? A mão do Lula. Enfim, e outra coisa que se você quiser falar com a gente é só mandar no feedback arroba cinemoupodcast.com a gente vai ter o maior prazer de ler a sua mensagem. Pode mandar sobre o Predador, a Caçada ou sobre qualquer coisa que você queira falar. Fique à vontade. Lembrando também que a gente tem o nosso fã-clube clube.cinemoupodcast.com pra você que quer não só ser um ouvinte, mas dar uma moral e um apoio pra gente continuar fazendo aqui o nosso projeto a partir de R$5, que é uma mixaria pra você. Mas não é aquela coisa você junta uma galera e vira uma comunidade e vira uma força, sabe? Não precisa você gastar grana pra caralho com isso. É uma grana que não vai te fazer falta, sabe? Exato. Mas que... Ajuda a gente. Ajuda pra caramba. Inclusive, a gente hoje essa semana só não pegou, né? O feedback da galera lá no fã-clube que a gente gravou fora do nosso dia de sempre e aí não deu tempo de eu botar lá pra galera ó, alguém mandou aqui? Tu que mandou, né? Acho que mandou, pô. Não, é. Aqui. Só o Gabriel Mosquito botou trem bala divertido pra cacete tirando a piada do Thomas Utrecht que irritou na terceira... Thomas Utrecht... Ah, é. Não, essa piada realmente é muito... É porque ela, pô... Nossa, é muito chata. Não, eu gostei. Eu gosto da piada. Piada do Thomas Utrecht que irritou na terceira vez. Achei legal. O Gabriel Mosquito mandou aqui, ó. Tá vendo? Então, geralmente, a gente tenta mandar antes pra galera mandar o feedback. Essa semana ficou correria. Foi. Mas, enfim. É uma maneira de você estar mais próximo da gente também. Então, clube.cinemopodcast.com. Certo? Correto. Hoje eu tô na correria porque eu quero terminar pra ele beber a console. Tá, hoje vai ser o... Hoje vai ser o... Então, Alexandre, vamos pras notas. Para a presa do... Cinemou o Pocket. Porra, no momento que a gente tá gravando aqui o episódio já saiu e eu tô aqui... Calma, cara. Você não tá vendo spoiler de ninguém. Ninguém vai te mandar spoiler. Semana passada... Ah, mas aí você fica entrando... Não foi spoiler. Não, não foi spoiler. Não foi spoiler. Mas, tipo assim, foi coisa que eu não queria ter visto. Eu queria ter visto na série. Tá, mas por que que você... Se a gente acabar aqui agora... Eu não vou olhar. É isso que eu ia falar. A primeira coisa que você faz quando a gente acaba de gravar é abrir o Twitter. Não, não vou fazer. Aqui. Não vou fazer. Não vou olhar. Tá bom. Vou ficar neutro. Hoje você não precisa nem exportar logo o arquivo. Não. É só fecha o computador. Salva e fecha o computador e vai ver essa porra. É, mas tá foda. Penúltimo episódio. Ai, meu Deus. Aguenta coração. Fortes emoções. Aguenta coração. Não, teste pra cardíaco. É isso. Olha, Alexandre. Ah. Eu... A gente vai falar em 1.5 hoje, é isso? Vamos. Eu... Na... Foi interessante as pessoas de ver esse filme, né? Porque eu só fui ver esse filme porque eu estava lá na Comic Con e porque tinha a pré pra ir. Eu juro que mesmo lá, no dia, eu tava quase meio assim, porra, não tem outra parada mais maneira pra gente fazer? Mas aí tava lá, o Forlani queria ir, o Romariz queria ir, aí eu meio que nem levou... O Forlani é amigo do menino lá do Collider, né? Isso, do Steve Wentrop. Ele tava lá. Que eles é que estavam... Não, eles é que estavam promovendo, né? Isso, eles que organizaram. Eles... A Premiere lá. É, a galera do Collider organiza a Premiere direto e tal. Legal. E aí, nesse... Eu não sabia disso, né? Então, eu vi ele por lá e tal. E foi muito doido porque isso foi num shopping lá de San Diego. E aí, então, a gente teve que pegar um ônibus que deixou a gente lá no local, né? Aqueles ônibus de viagem e tal. E aí, chegando lá, foi muito maneiro porque tinha não só aqueles backdrop assim, sabe? Do filme, se o ator quisesse ele tirar uma foto, sabe? E tinha uma área pra gente tirar foto com o predador. Ah, irado. É. E até, inclusive, quem quiser ver, tá aí no meu Instagram, Ricardo, gente, procura aí. Que você chegava lá, posava, tinha uma máquina de fumaça e tal. E aí, tinha um cara do predador no fundo. Então, era uma foto... Era um vídeo. Tipo um pôster, né? Isso. Exatamente. Então, era muito maneiro. E foi doida essa experiência porque, só pra você ver, na hora que a gente teve um tempo pra ir comer, assim, tá morrendo de fome, não tinha comido nada, os próprios atores do filme estavam assim. Eu não sabia. Eu fui saber depois que eu tinha visto o filme que o cara tava lá. Tipo, eu só vi, por exemplo, o maluco, o Dakota, que faz o... Acho que é irmão, primo dela. O filme. O irmão dela. Porra, aí eu só pensei, falei, caralho, cabelo bonito desse cara, mano. O cabelão, assim, falei, caralho. Aí, depois eu vi lá no filme, falei, porra, é o cara. O cara tava do meu lado. É, então, tipo assim, muito doido, porque esse é um filme que, porra, de uma galera completamente desconhecida, a menina Amber, não sei o quê, que faz a... A Naru. Mano, quando eu fui ver o Twitter dela, ela tinha 3 mil seguidores. Quando a gente viu lá na... Ela tá chegando a 50 mil agora que o filme estreou. Maneiro. Então, é muito maneiro. Eu entrei no filme sem... Mano, eu tinha visto o trailer, não tinha achado... Não tinha pirado, nunca tinha visto o Predador, nunca tinha interesse na franquia. Aham. E saí positivamente surpreendido, cara. Legal. Positivamente surpreendido. É, eu não tinha visto nem trailer desse filme, sabia? É? É. Eu lembro quando vocês falaram... Eu vi só no Jônené. Eu vi o Jônené analisando porque eu mesmo não ia dar pra ele. É, eu vi que ia ter e tal, mas eu vi que ia ser o filme pra televisão, ia sair no Hulu. Isso. E tal, aí eu falei assim, ah, beleza, vai sair aqui no Disney Plus e tal, a gente vê quando... Cara, eu me lembro que eu vi o primeiro Predador tipo no Domingo Maior, assim, sabe? Cara, o Domingo Maior é forte. Depois do Fantástico, porque, pô, ele é um filme mais violento e tal, então ele não pode... Não podia passar de tarde, né? Isso. Então, eu lembro de assistir assim e eu lembro que eu gostava. Eu sempre fui muito mais fã de Alien do que de Predador, sabe? Então, tipo, eu sempre achei a franquia Alien muito mais legal do que o Predador, mas o primeiro Predador era legal por causa do Arnold Schwarzenegger, essas coisas assim, tanto que... Foda. O segundo, eu nem lembrava direito, eu até revi ele pra gente falar aqui se precisasse, né, falar dele, mas, tipo, eu nem lembrava, mano. É um filme que, pra mim, é totalmente esquecível, assim. Acho que ele vai ganhar mais audiência hoje por causa da galera que viu o Prey do que antes, entendeu? É engraçado você falar isso porque era a mesma minha impressão quando eu fui ver o primeiro Alien, porque eu fui ver o Alien por causa do Prometeus. Eu nunca tinha visto o Alien também. E aí, na minha memória, eu não via Alien, eu não tinha interesse de ver Alien porque eu achava que era galhofa, porque tinha virado galhofa as sequências. E aí a galera debochava na internet. Então, na minha percepção, Alien era uma merda. Não era bom. Aí eu vi o primeiro filme e fiquei maluco. Pirou. Caralho, isso é muito foda. Como assim a galera zoa isso aqui? Sabe? E o Predador era a mesma parada. Eu acho que na minha cabeça, eu não... Mano, tu via as brincadeiras com o Arnold, as falas. Eu falei, mano, não deve ser bom esse filme. Ah, e depois veio aquelas merdas de Alien versus Predador. Essas porras. Aí veio o Predador... Predators do Robert Rodrigues, que dizem que não é bom, né, cara? Alice Braga e o... É produzido pelo Robert Rodrigues. Ele não dirige, não? Não, acho que... Eu acho que... Quem dirige é aquele Nimrod Antel. Não sei nem quem é esse cara. Deixa eu procurar aqui, ó. Peraí, ó. Porra, pegou o nome correto, hein? É esse cara mesmo, o cara que dirigiu... Não. Ele dirigiu os episódios dessa última temporada de Stranger Things. É? É. Ele dirigiu o episódio The Dive e Nina Project. Dirigiu Servant. Sucesso, é coisa pequena. Dirigiu um clipe do Metallica. Aham. É, mas é isso. É. Eu não sabia. E o filme de 2018, que é o... Que é o... 18? Que é com... O Predador, não é? Não, é... É. O The Predator, que é dirigido pelo Shane Black, que tá no primeiro filme. É, que tá, exato. Roteirista aí do... Isso é possível. Não, Macra Mortífera. Macra Mortífera. Hoje eu tô legal. Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 3. É isso aí. Dirigiu e o filme foi, ó. Foi... Foi fracasso, né? Foi fracasso. É o The Predator. Esse aí eu comecei a ver, eu não consegui... Eu não terminei de ver, assim. Eu dormi, aí depois falei, ah, não vou ver essa porra. Não, eu tava vendo a sinopse dele ontem. Eu fui ver ontem, antes de gravar, eu fui ver o primeiro Predador. Depois eu fui ver as sinopses dos outros, que eu não ia dar tempo de ver tudo, óbvio. Aí tá falando aqui, quando um jovem garoto acidentalmente acorda o maior... O assassino mais letal, somente um grupo de... De... Como é que eu vou dizer? De... Pô, rag tag. Isso aí não é rag tag em português. Um bando de... Não é de vagabundos, ou de tipo de... Misfits. Como é que é isso em português, caralho? É, tipo... Ah, é... De Foras da Lei. Você traduzia assim no... É, não, mas não é... Somente um grupo de Foras da Lei, de ex-soldados, só assim... De renegados. De renegados. Só assim eles vão poder prevenir o fim da raça humana. Pô, só de ler essa sinopse já me deu sono. Aham. Pô, e tem um bagulho do... O Predador gigante nesse filme, assim... Ah, isso eu vi essa cena. É tipo o mega predador, né? Mega predador. Não, e é o menino lá, o... Como era o nome dele? Jacob Tremblay. Jacob Tremblay. Cara, ele pega o bagulhinho e ele é uma criança super dotada, assim... Mano, eu não aguento criança super dotada. Não, eu já não aguento criança. Criança super dotada, então... Puta que... Aquele maluco do... Que faz o Narcos, né? O... É o Boyhood Brook. Aí tem o menino do... Do Moonlight. Tem o King e Michael Keel. É, não, mano. Nada a ver. A Alice Baragas tá nesse filme também. Não, e ela tá no The Predators. Não tá nesse, não? Acho que não. Ah, acho que é a Mônica... Porra, tem uma mina. Olivia Moon... Acho que é ela. Tô confundindo, então. O The Predators parece ser, tipo, bem... Remake do primeiro, né? É uma coisa meio floresta, assim... e tal, mas... Tá maluco. E é com... Mãe, é com o Aidan Brody, sabe? É com o Aidan Brody. Ah, o The Predators. É. Porra, de onde você vai botar o Aidan Brody como... Vai ser o Schwarzenegger, né? É, e aí é engraçado, porque nesse filme novo, eu lembro... Quando eu vi o filme, assim, lá na pré e tal, e aí... Eu até te falei, isso foi muito maneiro de você ter a pré... Assim, você terminou de um filme e tá o diretor e o elenco e os produtores falando. Isso é legal pra caramba. Mano, isso é uma experiência muito foda, assim. Muito, muito foda. Mesmo num filme pequeno como esse, assim, porque o cara já começa a falar das ideias dele. Eu tinha uma pergunta, eu não consegui fazer, eu ia perguntar sobre a cinematografia do filme, porque eu achei fascinante como é um filme que é totalmente filmado do lado de fora, externo, mas ele dá um senso de claustrofobia. E esse é muito foda. É uma dicotomia parada. Dicotomia, tá certo? Tipo, né? É oposto a ideia. Você tá num ambiente aberto, mas parece que tá enclausurado. Sabe? E aí eu não consegui perguntar. Infelizmente. Bom, mas é... Mas é muito doido você falar isso, né? Porque quando você pega o predador do Schwarzenegger, agora que a gente viu de pouco tempo, né? Tem cenas dele que ele faz isso, né? Aham. Ele enclausura os caras numa clareira da floresta, depois no final, tá? Ele contra o predador num laguinho, assim. Então eles estão, tipo, abertos, mas em cenários... Fechar. Mas aí... Menores. É, pra mim, vendo o predador... Eu achei maneiro o filme, tá? O primeiro. É, eu achei maneiro, mas acho que eu gostaria mais dele se eu tivesse visto na época. Ou se eu tivesse visto quando eu era mais novo. É, ele tem muita cara da época, tipo, antiga-se dessa época, né? É, você vê que... Você vê, por conta da evolução das coisas, tipo, você vê que a roupa do predador é uma puta fantasia quando ele tá, assim, tocando com os dedos. Você vê que é uma luva, Você quer perceber. O dedo dá uma amassadinha, né? É, e aí a questão... Tem uma repetição, talvez por limitação de grana, por limitação de sei lá o quê, dele... É muito o tempo todo eles andando dentro da floresta. Várias cenas deles andando. E meus planos, meus ângulos, assim. Pra mim, dá uma cansada, assim, em algum momento. Porque eu falei, é isso que você falou, parece que ele tá enclausurado, mas você tem a sensação de que parece que ele tá num set, entendeu? Não parece que ele tá numa externa. Pelo menos pra mim não teve um pouco essa vibe, sabe? Enquanto, por causa do filme novo, e eles filmaram em Alberta, aqui no Canadá e tal, é... Mas por conta das câmeras, as lentes, as tecnologias que você tem hoje, você consegue inventar mais, né? Fazer mais coisas, né? É, eu já... Isso é uma coisa que eu não gostei nesse filme novo. O que você não gostou? Esse senso de perigo que o predador poderia passar para a menina, né? Eu acho que não tem no filme, sabe? É uma coisa que eu senti falta, assim. Pelo menos pra mim, assim. Sério? Tipo, ah, eu vejo ela correndo lá naquele campo, no campo aberto, sabe? Tipo, mano, eu não sei se é aquele negócio. A gente já tá... Já sabe que ela vai chegar ao final da história, né? E tal. Tipo, não parece que tem um... Que vai dar uma merda, entendeu? Se ela estivesse com mais outras pessoas, que nem seria nesse primeiro, né? Que você tem um grupão grande. Tipo, ela tá aquela hora com os caras que pegam ela, né? A gangue do irmão dela lá. Isso. E resgata ela e tal. Tá abusando dela ali, não sei o quê. Isso. Aí o predador chega e ele mata geral, entendeu? Tipo, não sobra alguns pra eles continuarem a corrida, a fugir e o grupo ir morrendo aos poucos. É, tipo, só... Acho que é justamente a questão da... Que é muito... Vendo o primeiro predador, me lembrou muito do Enigma do Outro Mundo, né? Que é a questão da paranoia, né? Isso. Das pessoas irem morrendo e tu, tipo, caralho, mano, caralho, mano, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E realmente, porque no filme inteiro só ela acredita que o... Exato. Que o predador existe. Ninguém mais acredita. É, não tem aquele senso de que porra é essa? Porque quando você joga a galera toda numa floresta, tem uma hora lá que eles falam assim, caralho, tá muito calor, a gente tá... Tipo, vai começar a delirar, a gente pode se perder aqui, a gente não vai sair nunca dessa... Isso no 1 ou no 2? No... No 1 agora. Ah, no 1. No 1, é. No 2 eu tô me referindo a esse, é o novo. É o Prey, é. Não, no 1, porque é meio que aquela coisa do... Cidade Perdida Z, que tem, sabe, aquela febre da Jungle Fever, né? Sim, sim, sim. Aquela febre da floresta e tal, de você ficar louco dentro daquele ambiente e tal. Ele tem um pouco disso misturado com o predador caçando eles. Então eles não acham... Eles acham que o cara tá maluco, o cara tá vendo coisa, entendeu? Tá delirando, verdade. Nesse aqui não, nesse aqui, tipo, ah, é um urso, porra, você tá maluca, porque isso aqui é um urso, entendeu? Os caras, tipo, estão... Meio que tem a questão dela ser a mulher frágil em defesa, né? Que os caras não acreditam que ela possa ser uma caçadora igual a eles, mas ele não tem momento nenhum em que os caras falam assim, pô, tem alguma parada acontecendo aqui, o que que é isso, sabe? Tipo, ah, é o gato, né? Lá, o leão, que eles ficam caçando. Ah, não, pô, esse aqui é um urso. Aí ela fala, ah, não é um urso, porque essa pata é muito grande, não pode ser urso. Mas eu não sinto esse senso de urgência, de perigo que tem. No final, do meio pro final, eu acho que é maneiro isso, sabe? Eu acho que tem, quando ela tá junto com o irmão, porque aí você fica naquela, pô, vai dar merda pra ela, vai dar merda pro irmão, sabe? O que que vai acontecer aqui na história, entendeu? Não entendo, não entendo. É porque até o próprio predador, ele não tem urgência em matar. É, não. Tipo, ele brinca com a presa dele e ele vai matar só na hora que ele, né? Ele não mata lá se a pessoa estiver desarmada, né? Ou eles têm que estar num pé de igualdade, aquela coisa toda. Então ele não tem... Tem umas regras, né? É, ele tá ali de boa, ele tá ali esperando a hora que acontecer uma parada, né? A hora que pintar uma oportunidade, ele vai matar. Mas enquanto isso, ele não tem nada, uma timeline acelerando o bagulho, sabe? É, e é muito doido, porque isso, eu acho legal isso na história do predador, exatamente pelo nome, né? O predador. Se a gente vai ver o... Tem um filme muito maneiro que se chama A Sombra e a Escuridão. Hum. Já viu esse filme que é com Michael Douglas e com Val Kilmer? Não, não sei que filme esse, não. Tá tendo... Os ingleses estão explorando lá na África, né? Estão fazendo uma linha de trem. Hum. E aí, eles estão num vilarejo fazendo um pedaço importante da linha do trem e tem dois leões que estão atacando aquela cidade. Estão ameaçando a parada. E aí, o Val Kilmer é o engenheiro e o Michael Douglas é o caçador. A Sombra e a Escuridão. A Sombra e a Escuridão, é. É chamado pra matar os leões. Hum. Mano, isso é muito foda, sabe por quê? Porque o leão fica ali cercando a galera, eles ficam escondidos, não sei o quê. É de 96, né? The Ghost in the Darkness. Isso. E na hora que ele se sente ameaçado, ele ataca, entendeu? Entendi. E o Predador faz isso. Eu acho muito legal essa... Essa coisa do personagem do Predador dele não ser um alien da vida, sabe? Sim. Que, tipo, só tá ali pra... Pra... Naquele ambiente. Pra anarquizar. É, e ele tem essas regras que ditam o comportamento dele. Isso eu acho bem legal, né? Não, eu acho foda. E eu acho que esse filme explora muito bem isso. Eu acho que o Prey explora muito legal essa parte. Não, a parada que eu achei mais foda desse filme, isso, né, considerando que quando eu vi eu não tinha visto o primeiro, é o lance dele esconder o Predador. Porque, beleza, no primeiro ele esconder o Predador é a questão de limitação, né? É isso. Tipo, ele não dá pra fazer um monte de shot do Predador invisível, aquela parada toda. Então, toda hora ele faz aquela câmera, né, do... A objetiva, né? Que é quando ele tá... O ponto de vista... É subjetiva, agora tá na dúvida. Que é o ponto de vista do Predador olhando com aquela tela... É, com o infravermelho. É, o infravermelho, a mão dele e tal. E nesse aqui, o que eu gostei é justamente... Porque eu digo que os filmes não fazem isso hoje em dia. É muito fácil eles não fazerem. Porque ele esconde, ele esconde o Predador boa parte do tempo, sabe? Eu achava que era um... Deve ser uma limitação de roteiro, de grana. Grana. Porque ele até... Mas no final ele mostra a cara do Predador, Predador sem máscara. E o CGI é maneiro pra caramba. Eu achei, pelo menos. Eu achei maneiro. É, e eu achei maneiro que esse Predador é diferente dos outros, sabe? Ele tem uma máscara de osso, não é? É. Meio osso, né? É uma máscara que... Porque os antigos, eles usam uma máscara de metal. Isso. É como se realmente fosse uma... Uma pré-evolução do Predador. Foda. Dos filmes mais antigos, né? Que são passados num tempo à frente do que é esse aqui. Eu acho a ideia de ambientar esse filme no século XVIII fantástico. Eu acho foda. Eu acho uma baita ideia. Porque você tira o fator da tecnologia, sabe? Na questão. Eu acho que, olhando o primeiro Predador, o que me chama, assim, a atenção tematicamente do filme é justamente aquela parada de você ter o militarismo americano, né? Os brucutus e tal. E é muito... Não vou mentir que é muito foda você ver lá, né? Dylan! E o son of a bitch. Pô, é do caralho. Pô, é do caralho. Porra, cara. O Cole Weathers tá... Pô, ele tá bonitaço nesse... Tá, tá. O cara é na cena que eles estão puxando a corda. Pô. O cara com o músculo do cara, ele me olha. É muito foda. Eu acho que tem uma cena muito foda nesse filme, no primeiro, que é a hora que eles metralham a floresta, assim... Isso. Eu ia falar essa cena. Cara, eles destroem a floresta e aí o cara fala assim... Nenhum tiro pegou. É? Não, um tiro pega. Não, não, é. Mas o cara fala assim... Ah, não vi rastro, então um tiro... É, não. E é engraçado, assim, que o cara lá tá atirando, aí o Schwarzenegger chega e ele começa a atirar e nem pergunta. Foda-se, né? Ele só chega e fala o que aconteceu aqui. E é muito bom porque você vê um cara usando essa coisa... Principalmente hoje em dia assim, meu amigo, você tem uma raça superior que a tua arma não... Tipo, até pode fazer alguma coisa, mas o cara, ele é muito mais avançado que você. E as chances de você morrer são muito maiores. Não adianta você vir aqui e metralhar a floresta inteira e destruir a floresta inteira e você não conseguiu dar uma alanhada na perna do cara. Isso, isso. É? Não, e esse é muito legal. E aí quando você bota no século XVIII, você transforma, tipo, qual é a arma que eles podem ter? São armas mais rústicas. Porra, os caras nativo-americanos, o cara tá ali vivendo em cabana ali, choupando ali, como é que ele tem pra enfrentar essa criatura super avançada? Mano, eu tinha quase certeza que tinha algum lance no primeiro predador que ia ligar o Billy, aquele cara que parece um índio no primeiro predador. Com essa galera. Com essa galera. Não, tipo, que ele fosse um... Que fosse dos ancestrais dele, assim, sabe? Que ele fosse contar alguma história, assim. Aquela história que a menina conta no Prey. Do tipo assim, ah, como é que é? Ah, do bicho papão. Como se fosse um bicho papão, né? Eu achei que ele fosse contar isso e eu falei assim, puta, mano, se eles fizeram isso é uma sacada maneira. Vai ser do caralho, né? Mas não tem. Não, mas não tem, mas não faz falta e tal. Não, mas também podia ter, entendeu? Pode ser, porque aquela coisa dele ficar olhando, imaginando e tal. Mas é foda, porque você chega, é a questão de, tipo, todos nós somos predadores, sabe? Então, tipo, o povo Comanche lá, eles eram predadores também, eles caçavam lá pra subsistência deles. Aí, quando eles trazem aqueles conquistadores lá, que eu até fiquei na dúvida, eu fiquei, tipo, da gente entender de onde era o... É francês. Francês, né? Tipo, eles estavam lá, eles eram predadores também. Estavam lá, caçando lá os nativos pra transformarem em escravos, sabe? E o filme não é nem sutil nisso quando ele pega e faz aquela montagem, que é da formiguinha subindo no corpo invisível do predador, aí vem o rato da selvagem, aí vem a cobra, aí o predador pega a cobra. Isso. É tipo isso, sabe? É aquela coisa... Qui-Gon Jinn, there is always a bigger fish. Ele faz quase o... É quase a cena do rei leão. Isso. Do formiguinha não, daquele bicho... Do copô? Que rola bosta lá. Que rola bosta do dois. O bizorinho, né? Do novo, é. É, então, mas é legal porque você vê que pelo menos no primeiro não tem isso, eles discutem outras coisas, me parece que essas outras sequências nunca tocaram nesse ponto, sabe? Não. É legal esse filme voltar e relembrar sobre o que é esse personagem do predador, entendeu? Não, acho legal. Ele é um cara, o predador, ele é essa criatura que coleciona lá, né, os restos lá dos seres como troféus e tal. Aí você fala, caralho, porra, que absurdo isso aqui. Caralho, o ser humano faz isso, mano. Total. A caça esportiva, caralho, mano, caça esportiva, eu sou... Eu tenho um asco de quem faz isso. Aquelas coisas de cabeça de bicho pendurada, porra, bicho espalhado. Não, às vezes quando pinta na internet, né, a foto de alguém segurando um leão que... Tipo, é muito, né, é muito bom, né, o cara tá lá de longe, com a arminha dele, não sei o que, né, eu falo, mano, você quer caça esportiva? Pode. Você vai ter... Predador, você vai estar nas condições iguais ao leão. Uma tanga só. Vai sair o filme aí do Idris Elba, o Beast. Beast, né? Eu não entendi do que é isso. É do leão também. É do leão. Ele vai com a família dele pra África e eles ficam presos com o leão. Deve ser legal, deve ser bacana esse filme aí. Mas eu não aguento, porque tipo assim, quando você vai... Aí a gente não vai entrar aqui porque é um assunto muito longo, mas o cara vai falar tipo, ah, mas porra, você tem a indústria da carne, né, mas essa é outra história. É pra, porra, alimentar. Agora o cara vai lá, ele mata o bicho. Pra nada, tipo pra tirar uma foto ou pegar a cabeça, pegar o chifre ali, sabe? É, porra, isso é foda, sabe? Aí você tem... Até você vê a história dos caras que... Talvez até alguém chegue aqui pra comentar isso. De às vezes você vê os caras que fazem essas caças esportivas que o cara vai comer a carne do animal, o chispeito, ele vai lá e caça o animal. E come a carne dele. Aí é uma discussão muito... Fora toda essa discussão, hoje em dia, que a gente tem no Brasil de que a caça esportiva virou um sinônimo só pra você pegar uma chancela pra você ter uma arma, né? Exato. Eu que... É só pra isso, né? É, é, exato. Você não faz porra nenhum. Porque até não existe isso no Brasil. Porque, por exemplo, aqui no Canadá você tem áreas, né? Não, é. Hoje em dia o grande... Como é no Brasil isso? Vamos dizer assim, a manobra que eles fizeram pra abrir... Pra galera entregar arma pra um monte de gente é isso. É essa... Você liberar esse certificado de caça esportiva, de esporte e você poder comprar arma. Aperta 17 mesmo, filha da puta. É isso mesmo. É. A gente fala 17 pra gente não falar o número certo. Não, não. É 17. É 17. É isso aí mesmo. Aperta bem mesmo, filha da puta. Porque aqui pelo menos o cara chega e ele fala não, essa área... Eu ainda continuo achando errado, mas não, essa área aqui... Mano, o bicho tá lá, cara. O bicho tá lá na vida dele, cara. Aí tu vai lá, pega e vai matar o bicho. Vai matar um urso. Tá de boa lá com o filhinho dele comendo... Mano, o bicho tá lá... Não, e de repente a galera... Será que já assistiram Bambi quando é criança? Deve ter assistido, né? E mesmo assim, né? Filme triste da porra. É, mas enfim. Eu acho que quando ele traz essa discussão então de mostrar isso, de você pode falar ah, o predador é um monstro. O predador é uma criatura selvagem. Ué, ser humano é o que então? Uhum. Não é? Exato. É, exatamente. Vamos dizer, o predador vem lá que é muito legal isso que ele faz no primeiro predador. Nesse ele não faz isso, né? Que é bem o enigma do outro mundo, né? A nave e cai o negócio na terra, né? Não, ele faz. Tem? Tem um shot da nave? Tem. Sim, mas ele já... É da terra... É de dentro da terra filmando a nave. Isso, a nave sai e ele levanta seu corpo invisível. Isso, é. Que é aquela coisa, mano. A gente... O ser humano saiu lá da Europa chegou na América na América e saiu matando todo mundo. Chegou explorando sendo o predador daquelas sociedades que estavam lá. O outro simplesmente chegou e ele viu assim eu tenho uma tecnologia maior do que esses caras aqui eu posso subjugar esse povo aqui eu vou fazer isso aqui mesmo. É por isso. É por isso, na verdade que na cultura pop de ficção e tudo mais tem tantas histórias de uma raça superior vindo pra caçar a gente. Porque é um espelho do que a gente faz. Exato. Se a gente for num... A gente tá aí nesse negócio do James Weber aí a gente falou semana passada aqui. Se a gente chega no... consegue enxergar no... Quando chegar vai acontecer eventualmente você tem uma raça lá tu acha que o ser humano vai viemos em paz vamos trocar e vamos aprender... Porra nenhuma! Vou fazer o primeiro contato igual os vulcanos fizeram aqui. Como é que foi? Conta aí. No Star Trek. Conta aí. Pra quem não é... Pra quem não é Trek. No Star Trek o que acontece? Como é que fala? Você só pode fazer contatos com uma... outra civilização se eles tiver a tecnologia de viagem em dobra, né? Ah, show. Você só pode fazer dessa forma. Ou seja, se ele não tiver chegando na tecnologia você não pode. Você não faz. É do dois. No dois toca isso, né? Isso, é. No dois fala isso. Então quando tem lá na história no cano, né? Que quando um cara na Terra ele fez essa viagem os vulcanos eles viram a nave eles viram essa tecnologia e eles vieram pra Terra e fizeram o primeiro contato totalmente na paz no filme lá sentou no bar pra tomar uma cerveja o cara botou uma música no jukebox lá e o ser humano não vai fazer isso nunca faria isso. Eu vou até trazer um filme que eu acho uma merda mas pelo menos é bom esse começo que é o Valerian e a cidade de mil planetas. Eu nunca vi esse filme. O começo dele é bom. O começo dele é maneiro. Ele tem uma montagem acho que tô tentando até Monas Daydream talvez do Bowie não sei tipo super clichê a música. Mas... Não, talvez seja Spaceman talvez, sei lá. E aí mostra tem uma montagem mostrando as civilizações fazendo contatos e como é que a cidade virou mil planetas? Ela foi quase virou uma favela espacial. Entendi. Tipo, chegou uma nave aí ela juntou com a outra aí foi juntando e virou uma cidade gigantesca. Porque a galera foi colaborando e tal e aí acontece uma parada no filme que justamente vai quebrar esse equilíbrio. Mas enfim a gente sabe que a gente coloca tudo isso na ficção científica seja com o Alien seja com o Predador seja com qualquer outra história porque é um espelho é aquela coisa igual quando você chama alguém de interesseiro deve estar falando muito sobre você ser interesseiro. É o jeito que você vê as interações, sabe? Então histórias tipo o Contato lá da Julie Foster ou a Chegada sabe? Que são as paradas mais é o ET. É isso que eu ia falar do eu robô. Quando você começa a ver que a tecnologia que você criou começa a ser superior a você você acha que ela vai te subjugar e você tipo tenta excluir ela. E ela fala assim a segunda renascença lá do Matrix é a mesma coisa os caras falam assim mano mas eu só quero viver brother é isso aí eu só quero viver não quero e principalmente quando você fala e trazendo essa parte dos escravos aqui desse filme é a mesma coisa né tipo o cara lá chega e não essa galera que é inferior a mim que eu tenho arma de fogo e tal que aliás é muito foda quando eles vão enfrentar o Predador e aquela mina aí os caras chutando e o Predador para não é maneiro que o Predador dá uma parada se ele fica olhando essa parte é muito foda é a representação visual disso que a gente está falando é muito doido e assim exatamente isso porque tipo caralho é uma tecnologia muito merda o cara explicando isso para a menina e a menina fica tipo assim e ele não aí você pega a pó por aí você coloca ela na arma e você bota a bolinha você soca o negócio eu não sei como o cara conseguiu explicar isso sem uma perna eu não sei como ele conseguiu na calma que ele estava eu não entendi porra tu estaria pelo menos suando isso é uma coisa que você falou que você gostou do filme que é o gore sim do filme eu achei que ia ter mais sabia eu queria que tivesse mais então se tivesse mais eu teria me desagradado eu achei que ele teve para o meu gosto ele teve uma quantidade ok é que coube assim sabe as vezes é tipo assim é que eu falo assim ai não gosto do gore não eu gosto do gore ou de putaria ou de sacanagem piadinha tem que caber no negócio isso quando você sente que ele encaixa na história sabe tipo é a mesma coisa de eu não vou talvez lembrar de um exemplo sei lá Batman Cavaleiro das Trevas ressurge quando ele luta lá céu aberto lá com os caras e tu vê o cara porra dá um tiro no maluco e não sai nada aí o cara cai no chão assim e você não vê marca de bala sangue nenhum isso me tira do filme sabe que você fala mano aqui cabe você ter um sangue eu sou um tipo de pessoa claro eu não pretendo ter filho nem nada por enquanto e tal mas se eu tivesse filho seria uma coisa que eu deixaria muito clara para ele não eu acho que você tem que ver isso você tem que entender que quando você tem uma arma e você atina alguém é isso que acontece sabe e a gente já falou isso aqui no cinema outras vezes sabe daquela o Tarantino já falou muita coisa aqui é porra 140 edições o Tarantino falando sobre quando a galera criticava que os filmes dele eram violentos era muito gora e tal ele falava não o que ele achava mais prejudicial era um filme tipo que tava aquele tiroteio do cara como esse filme tem só que esse filme tem o sangue o primeiro o primeiro predador tiroteio tiroteio e nada acontece sabe isso eu acho muito mais nocivo para mensagem ai arma não sei o que não brother porra você tem que imaginar que que ela causa de verdade sabe você imaginar ali sei lá o final do era uma vez em Hollywood que nem arma tem direito nem arma tem direito mas é a violência o que que aconteceria se desse com a cabeça pra uma pessoa na quina da parede aqui assim eu digo menos quando ele pega uma lata e joga na cara quebra o nariz da menina exatamente e fica aquela cara e é isso e você só jogou uma lata então você pega num filme como esse aqui que os caras tão lá com as putas metralhador metralha o que tu acha que vai acontecer com o corpo de uma pessoa sabe então assim o que ele mostra do gora aqui principalmente acho que mais pro terceiro ato quando o pesador começa a matar os caras mesmo ali eu acho que primeiro tem uma coisa catástica de você querer que mate os filha da puta total certo e eu acho que é uma quantidade que não fica demais assim toda hora olha tipo The Boys sabe olha gora explosão porque eu acho que foi uma coisa que você fica meio anestesiada pra mim pelo menos então quando ele tem uma quantidade necessária ela me chama atenção eu fico pô caralho foda foda é porque eu achei que uma coisa que eu queria que muito que tivesse a cena uma cena que é clássica do Predador é ele arrancando a cabeça da pessoa com uma espinha ele faz isso no primeiro faz isso no segundo faz quase todos os filmes é impressionante você pensar na verdade fazer um pequeno a dedo como o Mortal Kombat bebeu dessas influências dos anos 80 caralho eu tava vendo mais uma vez eu não tinha visto o primeiro Predador cara o Cyrex do Mortal Kombat é o Predador ele é o Predador a máscara dele ele usa aquela rede ele joga bomba aí ele se autodestrói caralho pode crer ele faz eu não lembrava ele tem o Fatalist que ele saiu destruir é pode crer caralho o Cyrex é o Predador total total e depois botaram o Predador tem algum Mortal Kombat que tem o Predador não tem? tem acho que é o 10 Mortal Kombat 10 é o 10 que eles colocaram uma porrada colocaram o Jason não é? é o 10 tem o Jason acho que tem o Predador e tem o Leatherface e o Alien também se eu não estou enganado no 10 aí no 9 tem o Freddy Krueger tem o Kratos são só esses dois aí no 11 tem o Robocop e o Terminator eu acho muito foda é maneiro né é tipo se você pensar que é uma série de jogos que nasceu inspirada pelos anos 80 e agora o cara que é uma marca forte eles conseguem pegar essas IPs eu acho muito foda que combina sabe? é isso se você pegar o Predador 2 não é tipo fazer um Mortal Kombat vs DC não que aí não combina isso é bizarro não mas você vê que essa coisa de arrancar é o Fatality do Scorpion do Scorpion exatamente eu acho muito doido é como ele tira o crânio como é que você arranca o tipo você tem que limpar a cabeça inteira né mas ele depois ele limpa né é porque ele tira o da menina né daquela refém não é ela que ele tira eu fiquei na dúvida no primeiro? é ele tem aquela refém aquela mina que eles resgatam isso não ela foge ela foge mesmo ela foge o take é tão rápido que eu falei ué não não ela vai pro helicóptero aí ele arranca assim aí é muito foda que ele puxa a espinha e só faz um plano aberto aliás desculpa te interromper de novo mas caralho tem uma parte muito foda né esse primeiro que é quando o ar mano eu acho tem uma parada muito foda nesse filme muito foda toda essa parada macho do filme é muito maneiro cara é tipo mas é um maneiro gente então esqueceram de mim macho ele fazendo as armadilhas tipo do caralho cara e aí o cara mano você tá sangrando eu não tenho tempo para sangrar caralho que é o cara que é o cara lá que tá comendo aquele jerky lá é porra o outro cara tá fazendo barba o tempo todo o Bill Duck ele tá fazendo a barba e aí ele vai apertando ele fica nervoso e quebra o barbeador com aquele bique né aquele da bique aquele da bique que você compra lá no viadur de madureira é é isso que eu tava falando sei lá do crânio porque pô ele tinha que ter feito essa parada do crânio com aquele cara com aquele francês filha da puta lá seria muito mais impactante e aí na hora que ele tá ali tipo não sei o que a menina vai lá e ataca ele entendeu mas não ele faz com a porra do lobo entendeu ah pode variar um pouco não ah mas sei lá porque isso já virou um trupe também batido do personagem mas é meio que uma marca do personagem né mas ele fica um lobo eu achei meio broxa até porque o lobo ele fizesse com o urso porra que deu mais trabalho pra ele eu acho muito foda essa luta primeiro com o urso porque você consegue colocar ela presa ela presa dentro daqueles galhos é muito legal isso é muito legal e é muito foda porque eu sempre comento isso contigo assim até se eu fosse algum dia dirigir alguma coisa eu acho muito maneiro você colocar a câmera de um jeito meio sujo assim sabe porque tipo seria muito fácil ela faz um plano limpo ali do predador lutando com o urso é tipo assim é ele coloca do ponto de vista da mina que você aí você sente como se fosse ela você não tá vendo direito o que tá acontecendo e é mais barato pra eles também né pois é até porque eu acho que o CGI do urso é meio feio assim você vê que eu achei meio 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 ruim assim e o do lobo o do lobo é muito doido porque uma hora você vê que o lobo é de verdade parece ser um bicho de verdade e o coelho é de mentira porque porra você não ia conseguir botar um cachorro e um lobo um cachorro e um coelho correndo daquele jeito só que aí depois quando chega perto do predador aí você vê claramente que ele vira o CGI que ele vira o CGI mano eu acho que é tão essa parte do urso pelo menos é tão interessante do urso tá caçando ela e aí o urso corre e aí daqui a pouco ele volta correndo assim e aí aparece o predador eu acho que é tão interessante que essa parada do CGI tipo fica de lado não sem dúvida sem dúvida a gente sempre fala aqui acho que se funciona na história acho que a luta com o urso é tão legal porque justamente a gente não tá vendo o predador naquele momento então é muito foda como a tecnologia permite porque você vê o predador não tem esse tipo de coisa e ele pega o urso aí o sangue cai nele e aí o invisível ele começa a parar de funcionar e aí você cara é muito foda acho que a maneira como ele vai revelando o predador é muito maneira porque é muito gradual cara ele invisível boa parte do filme aí uma hora só um detalhe só um lance ele mesmo quando tá aparecendo não mostra a cara dele não mostra a máscara direito sabe ele segura ao máximo a hora de você ver o predador limpo e quando ele tira a máscara vê ele completo assim isso eu achei muito maneiro cara que você mostra cara você não pra mim pelo menos deixa mais eu fico mais animado pra ele sabe ele vai criando um crescente da tensão né daquele bicho e eu achei muito isso de novo eu achei muito foda na hora que revela ele ele não ter a cara do predador que a gente já viu nos outros filmes é por que você achou isso ah porque ele tem essa parte porque assim os predadores eles mudam um pouco né do primeiro do segundo eles são um pouquinho diferentes mas eles são praticamente eles fazem uma harmonização facial é mas eles são praticamente a mesma coisa ou eles tem tipo uns uns espinhos a mais mais na cara assim o dread é um pouco diferente de repente é tipo são várias raças de predador do planeta igual a gente na terra tem um cara louro tem um cara ruivo entendeu exato mas esse é maneiro porque ele tem tipo o crânio dele é mais tipo puxado assim pra cima sabe é o predador calvo é o predador antes de ir lá pra turquia fazer ele é o predador minoxidil mas eu achei muito foda assim porque tipo aí quando ele tira ele tem aquela cara tipo uma cara de ameaçador a mais assim sabe porque se ele tira aquela máscara se ele tira aquela máscara e ele tem aquela mesma cara dos outros filmes você vai fazer assim ok já vi já vi mas ele quando ele tira ele tem uma puta cara feiona assim achei bem maravilhoso e a maneira que ele tem a tecnologia mas a máscara dele não é evoluída como a dos outros filmes né tipo de metal essas coisas assim mas tem a tecnologia do das três luzinhas assim não e é muito maneiro e é justamente porque os caras conseguem inventar ali várias coisas gores ali de como matar os malucos sabe e eu preciso trazer aqui enfatizar aí voltando pro primeiro cara do Arnold vai porque mano é muito e eu vou falar eu sempre falo aqui eu sou sempre Tim Arnold minha Critical The Rock porque você vê cara porra o Arnold ele não parece o Terminator ou ele você vê que ele tá interpretando um outro cara ele parece o cara do comando lá mas não parece o isso ainda que a limitação dele mas ele tá ali fazendo a parada as caras que ele faz sabe os comentários porra e as tiradas que esse filme tem mano nós somos nós somos como é que ele fala disposable assets é muito foda é não somos expendable assets é é muito e eu não imaginava a briga dele com o Dylan o Carl Hedges é eu imaginava que eles eram brothers o tempo todos assim e é legal e você vê que o filme ele não perde muito tempo dando backstory pra ninguém é tipo eles são os milicos eles tem que entrar ali eles já participaram de guerras tanto que ele fala de Afeganistão ele fala de não sei o que e tal e o Dylan virou um cara de escritório assim né uma porra fortão ainda ainda continua fazendo supinã se ele tiver que andar no interno puta que puta igual o Henry Cavill é mas eu acho que a gente vale falar do elefante na sala porque que é o lance da da Amber Midhunter da Naru trazer a mina pra ser a protagonista do filme e aí Alexandre a lacração atingiu níveis não eu vi alguém comentando assim eu gostei desse filme porque tem uma mina mas não tem lacração tipo assim ela não poderia ser tipo indefesa ela não poderia e pelo medo o que seria a lacração dela nesse filme sei lá se ela pentear seu cabelo ou alguma coisa assim é não se ela fizesse igual a Mulan sabe que faz um assim com o cabelo dá uma amarrada no cabelo se ela fizesse algo feminino né é porque ela não ela não tem aquela coisa tipo feminina é até porque esses povos vamos dizer assim exato eles não tinham tipo maquiagem eu tinha nem espelho porra caralho é verdade pelo amor de Deus eu vou te falar que num dado momento do filme que eles ficam naquela coisa assim que ela quer ela quer lutar e ninguém dá chance pra ela eu falo pô filme você não vai por essa toada que eu acho que ia ser uma merda é chato assim fica ai deixa eu lutar deixa eu lutar eu acho que é maneiro que ela prova a capacidade dela através da ação e o fato dela jogar ela mostrando acho que o Fenta faz um pouco demais isso né ela jogando lá machadinho puxando o tempo todo eu acho que a ideia dela é o que você vê mais uma vez né tipo o Arnold no filme original ele simplesmente faz o Esqueceram de mim ele chega uma hora e resolve fazer o Esqueceram de mim pra salvar o cara e a gente compra foda que eu acho maneiro que o Predador no primeiro ele não cai né onde ele não cai ele não cai porque no primeiro quando ele tá ali assim tipo encostado né e ele fala assim me mata me mata e que ele quer eu estou aqui eu estou aqui e aí o Predador vai andando assim aí ele vê que tinha uns galhos com uns petos assim pra pegar ele né aí ele pega e dá a volta só que quando ele dá a volta ele já tinha posto aquele tocão pra cair na cabeça dele entendeu é foda então tipo assim na primeira ele engana mas na segunda ele cai né aliás por que o Predador fica rindo no final com a voz do cara eu achei aquilo muito bizarro é porque ele grava né é porque eu achei aquilo muito esquisito cara no segundo ele também faz isso o Predador né tipo ele usa a voz que ele grava pra tipo usar como armadilha ou como pra pegar as pessoas pra te ludibriar e meio que aprende algumas coisas fala assim Alexandre chega aí aí ele grava Alexandre chega aí tu vai o que que foi o que foi exato ah que safadinho e aí no final ali ele só usa aquela porque ele vai explodir vai matar o cara ele começa rá 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 mas voltando então aí o Arnold ele faz ele faz a parada então nesse filme aqui mano ele além disso ele justifica todas as ações da menina pra você ver como esse esse papo dessa dos nerd boomer aí não dá cara tipo até o o a estratégia dela ela consegue ver lá com o capacete dele o que o capacete fazia a estratégia dela de jogar ele na lama era uma parada que ela quase se fudeu ela quase morreu na própria coisa então você vê ela passou por tudo né então você vê como o filme ele tem por conta de ele ter uma mina protagonista ele tem que justificar e dar razão e explicar 100% porque que ela fez uma coisa no primeiro tinha o Arnold ele fez a gente comprava exato ele não precisa assim tipo beleza ele é um soldado mas no final das contas ele é um engenheiro né porque ele cria toda aquela armadilha sabe não é a física sabe física paralela não sei o que tudo não e não mostra nem muito ele pensando ele tipo como é que eu vou fazer essa parada que eu tenho que usar acho que só a lama só a par da lama é o único momento que ele fala ele não pôde me ver e que assim por que ah é por causa da lama é porque eu caí na água e o corpo tá frio é pelo que né é não explica eu fico imaginando que os olhos do predador não sejam não conseguem processar a cor da lama sei lá não é porque eu acho que é por causa da temperatura só a temperatura é tanto que nesse ele só vê a temperatura não é porque quando ele tira a máscara ele vê do vermelho então mas pelo infrared lá que é da máscara quando ele tá usando ele vê o calor do corpo das pessoas tanto que no prey então tipo o predador de um frigorífico lá do Mandalorian ferrou né se fudeu não pega ninguém tanto que no no prey ela usa a folhinha a florzinha né a florzinha que ela que ela dá pro cara lá que tá ferido que ela fala que ele aquilo esfria o sangue dele e tipo a ferida não faz o sangue jorrar e tal não sei o que pra ele não morrer tipo dá um entendi e aí ela estancamento exato e ela usa a folhinha pra ela ficar com o corpo dela frio e ele não conseguir enxergar ela aí no ambiente filme justifica a porra toda ela usou lá no início ela aprendeu lá com a mãe dela ou com a avó sei lá quem é aquela mulher lá acho que é mãe com a mãe dela que tinha que pegar a florzinha pra dar lá pro chefe que tava e eles falam que essa porra lá lá no Q&A que teve depois a produtora uma das produtoras ela era do povo Comanchira e ela falou que a plantinha é real mesmo ah é é real é não eu acho que essa parte é muito foda cara de tipo você vê uma galera eu até quando foi engraçado que quando eu terminei o filme assim aí eu virei pro Forlano e pro Turmarita e falei assim porra é foda né o filme é maneiro mas eu acho que o elenco Malhação me pega me tira um pouco principalmente o cara lá o Dakota lá ele é meio ruim ele é o cigano ívo é mas eu achei de boa sabia não então aí quando depois entrou lá a galera aí foi o que foi falando aí você meio que consegue entender aquilo que a gente sempre fala né analisar o filme pelo que ele é né falei você entende a limitação ali do filme é o eles querem escalar né ser preciso na escalação do elenco que eles sejam a galera do povo né descendente da galera até porque eles fizeram a dublagem em Comanche legal que eu aliás inclusive acho que esse filme deveria ter sido feito em Comanche seria muito mais fácil é esse filme tem muito do apocalipse lá do Mel Gibson ele podia ter sido feito dessa forma né e é muito duro até de estratégia de lançamento porque se eles já fossem lançar no streaming que não valia fazer é foda-se porque tipo se você vai lançar no cinema eu entendo aí faz em inglês fica mais mainstream show mas se você já ia lançar então tipo não sei se esse filme ia pro cinema e aí mudaram de ideia durante a pandemia pra lançar no é pode ser né saca porque em questão de é muito doido porque um filme em questão de produção de valor ele poderia estar no cinema tranquilamente cara ah qualquer eu acho que ele faria qualquer dinheiro aí que se pagaria de boa pois é eu acho que houve talvez uma falta de de crédito né no filme né é o que você pega aí o The Predator do Shane Black tinha um eleco grande grana porra não deu sucesso não sei o que aí os caras jogaram no hulo esse filme talvez pra um próximo fizeram baratinho pouco dinheiro é talvez pra um próximo eles já tipo deem mais um dinheirinho e façam tipo sabe uma coisa a mais sei lá eu acho que realmente esse filme é meio que uma experiência assim ou então são aqueles filmes pra você manter a propriedade intelectual dentro da sua marca sabe ah é que foi agora inclusive a cagada que a MGM fez com o Tomb Raider eles estavam pra fazer o filme novo com a Misha Green lá do Lovecraft Country e a Lisha Vigander voltando eu tava muito animado eu acho o primeiro filme muito legal e parece que eles estavam tendo problema com o roteiro a produção adiando 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 aí passou perdeu perdeu direito e sendo que ia acontecer quase a mesma coisa com o Hobbit lembra sim era a mesma parada cara MGM puta que pariu cara agora tem só 007 é isso que eu ia falar agora dele é 0017 tá ali pra sempre não dá vamos pras notas vamos tem mais coisa pra falar não acho que só tipo uma coisa que é muito legal que revendo vendo o Predador 2 é que primeiro o Predador 2 tem o Danny Glover né o Danny Glover e o Danny Glover no final ele entra na nave do Predador né que é onde ele vê o crânio do Alien ele vê o crânio do Alien e tem uns outros crânios também assim sabe uns outros crânios que eu não sei se são de outros filmes de ficção tu viu o Alien mas o Predador? vi o primeiro o segundo não ah muito ruim imagina a justificativa é meio foda né eu nem me lembro acho que isso tinha que ser um filme que não se passaria na terra pra começo de conversa não passa no Alasca tipo no Polo Norte tinha que ser um filme que não se passaria na terra pra começo de conversa tipo a nave cai lá tá ligado e aí tipo a briga tá ali aí os caras aí os humanos vão explorar e aí eles acabam no meio da confusão mano é muito ruim isso é muito ruim e depois tem um 2 ainda o Hacking é esse eu nem vi mas no final do Predador quando o Danny Glover mata o Predador vários Predadores eles chegam né tipo pra pegar o corpo daquele Predador que tinha morrido e quando ele chega no final o Predador chega um Predador chefe lá assim com um cordão com vários crânios não sei o que e tal e mano ele dá a arma pra ele a arma do final desse filme a arma que a menina dá pro dá pro chefe lá que o cara dá pra ela e ela passa pro chefe ele dá a arma com a mesma data 1719 sei lá e o mesmo nome porque no final do filme desse filme do Prey no final nos créditos quando acabam os créditos desculpa tem aquela animaçãozinha lá né mostrando o desenhinho e tal no final mostra 3 naves de Predador chegando eu não vi isso na tribo ou seja tipo aquela galera toda deve ter sido morta entendeu eu não vi essa parada é e aí o cara porque vale dizer quando o filme terminou a galera é muito emocionada em prêmio pra estreia né levantou o aplaude o que você não tem noção do carnaval não tem noção sei lá alguém ficou falando uma coisa assim é standing ovation batendo palma de pé eu achei foi gente calma né foi isso que eu te falei aí não deu pra saber você não deu pra ver o resto não deu pra ver tem uma ligação direta com a parada porque o Danny Glover no final ganha a arma do Prey essa arma que o cara entrega pra menina ah entendi o alien mestre dá pra o Danny Glover é tipo como se fosse um troféu por ele ter vencido aquela batalha sabe o Danny Glover vence o Predador é ele mata o Predador lá é e dentro da cultura deles você pica isso eles pegam o corpo e saem fora pega a nave e vai embora entendeu aí eles devolvem a arma do Danny Glover e mete o pé é olha e é a mesma arma com a data depois eu entrei no Prey pra ver né com a mesma data com o nome lá não me lembro o nome Alberto não sei o que lá que tá escrito sabe tipo é a mesma parada eu falei assim caralho que doideira né tipo eles eles fizeram essa ligação que realmente bota pra dizer que tudo tá ligado tá tudo na mesma timeline então peraí o povo da Naru não morreu porque tipo se ela matou se foi igual do 2 e veio as naves do Predador eles vão ver ela matou o maluco ela é a Predadora pois é então não sei ela não morreu é porque no final só mostra não mostra nada do que aconteceu só mostra as naves chegando não sei se tipo vai que ela fez um contato pra sua arma aqui ó aqui um conhecimento pra você trocar um conhecimento zero primeiro contato pacífico pode ser né vai ver aí vai saber eu acho que o filme tem margem aí pro futuro hein ah mano eu vou te falar eu acho que sim mas eu queria eu acho que seria mais legal se virasse uma antologia sim histórias separadas tipo Predador no Egito foda sabe no Egito antigo assim uma parada Predador em Roma é sabe com Ben Hur porra Predador no Coliseu no Guladiador 2 vai ser com Predador e o Maximus e o Maximus o Maximus morreu mas tipo umas paradas sim sabe você botar o Predador sei lá mano numa mesopotâmia Predador em Las Vegas Predador no Rio de Janeiro ele contra o porra contra a milícia imagina o Predador com a camisa do Flamengo subindo o voo Alexandre para as notas hein vou curta e grosso aqui hein tá achei o não dava nada pro filme achei o filme maneiro justamente pra essa questão de ambientação o que eu gostei dele é tipo de você eu me senti eu sempre falo contigo né não senti que eu tô vendo um filme parece que eu tô lá imerso naquela realidade ali daquela galera o elenco malhação me tira em alguns momentos mas eu acho que o diretor e o cinematógrafo eles compensam entendeu e o cara trilha desse filme também eu gostei bastante é legal boa aquela cena da árvore é muito foda mano que ele faz uma câmera de cima assim é eu acho que o filme tem umas inventividades maneiras de filmar como a gente fala no trem bala sem exagerar entendeu e é muito maneiro como voltando a citar o trem bala de novo cada grande sequência de ação é diferente em estética exatamente o visual é outra coisa ele faz o que acontece é diferente mesmo que ele tenha esse estilo de ação dos filmes de hoje em dia essa coisa meio John Wick da vida assim ele tem um pouco isso mas você vê que é outra parada até porque acho que perderia a credibilidade se ela fosse se ela fosse invencível porque você viu o que você falou você já não teve muito essa coisa do perigo pra ela e principalmente quando você falou ela apaga lá e aí acorda na cabana e os caras foram caçar é muito doido esse termo de timeline do que isso acontece mas ela eu assim passar dessa primeira rusga assim com o elenco acho que a menina a Amber a Amber Midhunter acho que ela manda bem e tal e ela convence assim sabe tipo justamente com o filme tem que justificar tipo olha essa mina consegue enfrentar o predador e tudo mais e tipo e não fica acho que não fica forçado sabe funciona ali o visual do filme é legal o Gora eu acho que funciona acho que foi maneiro cara dou pra ele um 3,5 3,5 3,5 acho um filme legal honesto é não cara foi o que eu te falei mano eu achei que é um filme legal sabe eu acho que é um filme legal não acho que tem muita gente que eu tô vendo falando assim caralho filmaço não mano Alexandre a gente precisa ficar surdo pra internet a internet tá cada dia mais insuportável mas é cada dia é o filme da vida é calma eu vi alguém falando assim ela e o cachorro a dupla dos filmes a dupla do ano nos filmes pelo amor de Deus calma cara é muita emoção aí daqui a pouco semana que vem sai um outro filme é outro é outro filme é por isso que eu falo eu acho que é um filme legal mano eu acho o início bacana aquela coisa de te ambientar ali na aldeia tem um plano longo que é dela chegando na aldeia e ele vai acompanhando ela o tempo inteiro por onde ela passa e você vendo as pessoas fazendo as coisas e tal não sei o que e eu acho que o final do filme é muito legal sabe aquela briga final dela ali até a briga da ela o irmão e o predador é muito boa também sabe tipo então acho que o início e o final são bons o meio é que eu acho meio isso assim tipo falta um pouco de tipo de suspense sabe por mais que você falou do primeiro que ele se repete nessa coisa de estarem andando na floresta e tal mas você tem um senso de vai da merda sabe vai da merda vai da merda aonde que horas que vai acontecer é a sensação de eles estarem encurralados né acho que esse filme novo aqui não tem essa vibe de estar encurralado na hora que o porco ataca o cara lá no primeiro filme sabe você toma um susto daquilo ali esse filme aqui não tem meio que isso sabe tem uma coisa tipo parece que realmente ele é um leão e tá correndo atrás da menina só entendeu é você sabe você sei que aquele bicho tá ali mano é tem que tomar cuidado é que ele tá ali exatamente e eu acho eu não me importei muito com o elenco não eu acho a menina bem boa assim sabe eu acho ela legal ela entrega bem na ação ali e tal mas eu realmente acho que é um filme que é legal pra você ver em casa assim no Hulu e tal no Disney Plus ou no Star é legal pô tem uma hora e quarenta o filme é pô essa uma hora e quarenta eu acho que né é pô é melhor coisa ele já ganha isso né exato é bom eu dou três mano dou três estrelas pra mim vale na média tá na média ali é bom mas foi bacana vale ver aí o predador a caça mas também como seu nome seria o predador início não tem como mas o que você falou acho que é legal a galera ver porque incentiva esse tipo de filme ser feito sabe entregar umas histórias dessas que não precisa você entregar na mão do diretor gigante com orçamento gigante faz uma história contida faz uma coisinha ali histórias que você pode contar de forma mais fácil entendeu mais acessível também e a gente assim não tem bilheteria pra medir o sucesso em números assim mas pelo menos que a gente tá vendo em reviews em críticas em Rotomate o que a galera tá falando o filme tá sendo bem recebido pra caramba é eu vi final de semana o pessoal falando dele direto um monte de gente assistindo tá gerando um buzz críticas boas então tipo isso é legal isso é ótimo olha então a gente quer saber o que você achou se você viu o Prey comenta com a gente feedback arroba cinemoupodcast.com ou nas nossas redes cinemoupodcast no twitter no instagram e também no youtube se você tá vendo no youtube só deixar aqui no boxezinho se você tá vendo no spotify como a gente fala aqui tem um playerzinho do spotify com as perguntas que o Alexandre botou com a notinha pra gente saber o que você achou deste filme aqui mas se você não viu chegar até o final e não conhece o Predador mano pode ver eu vi sem saber é não pode ver recomenda né acho que a gente sente o trem bala a gente falou deixa eu chegar em casa esse aqui já cara caiu uma coisa no meu olho esse aqui já tá em casa então é só você ver exato se você não viu o Predador original se você gostar do Prey você vai ver o original é e o Predador original tá no Disney Plus também também tá no estágio foi o que eu fiz eu vou ver tu falou que o 2 mas eu vou dar um playzinho pra ver mano o 2 ele bebe dessa vibe Robocop assim sabe de uma sociedade porque ele é feito em 1990 mas ele é uma Los Angeles distópica de 97 ele é distópico de 97 e ele tem uma guerra entre gangue de colombianos com jamaicano meu Deus é uma coisa meio Robocop assim sabe que eles tentam fazer ali da violência urbana e tal é meio maluco assim o filme mas ele tem ligações diretas com o primeiro filme legal o governo americano tá querendo capturar o Predador porque eles descobriram que ele tem uma fonte de tecnologia que gera uma bomba gigante que é a do final do filme entendeu então tipo tem essas ele vai virar uma bomba nuclear exato ah tem um porra até por enquanto eu tô achando as ideias maneiras é mas é porque o filme é ruim então você vai ver você vê você vai verei verei e é isso vocês verão semana que vem em mais um Cinema e como eu sempre digo se é dia de cinema cinema valeu turma até mais tchau agora corre tchau tchau